Abre, calma. Olha aí, Farol. Manchete da Poliex. Meu Deus, olha a Poliana, olha essa manchete. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Candidato cobra senso de grupo no PRD e coleguinha cita artigo da legislação do Muricy. Não entendi, foi nada. Explica, Poliana. Tudo isso começou porque o Ari Carvalho, a Tia que tem culpa dele, né? Mandou lá no nosso grupo do Jogo do Poder, que a gente tem reunido ali políticos do nosso Estado, da capital, o link da matéria falando sobre a desistência. Não, mandei da coluna. Pois é, o link da matéria aqui. A matéria aqui, da coluna. A nossa coluna, primeira mão. Mas, meu Deus, mas, meu Deus. Falando sobre a desistência. Foi da coluna. Uma, duas, duas. As duas, isso. Mas, ele falava sobre a desistência do pastor Levin para apoiar Roncalinho, da chapa do PRD. E aí, Tiago Duarte entrou na área para reclamar da situação. Olha aí, Ari. Ele postou lá. Lembrando que essa coluna eu faço com a Poliana, que é a melhor coluna de política do Meio Norte, do Brasil. Com certeza. Vai lá. Primeira mão. Rapaz, o maior absurdo, um cara desistir com um mandato para apoiar outro candidato para desestruturar uma chapa. Nunca vi 1.500 votos a agregar mais... Ah, nunca vi 1.500 votos a agregar mais que 300. Ainda está dizendo, fazendo pouco caso dos votos do Levin. É verdade, verdade. Ele só vai dar 300 votos para o Roncalinho. Acabou o censo de grupo no PRD. Aí, o Antônio José Lira, tão sábio quanto o França Teixeira, é o seguinte. Meu grande amigo Tiago Duarte, na política, a única coisa que não existe é isso que você citou, o censo de grupo. Que isso? A hora é a lei do Muricy. Cada um cuida de si. Exatamente. É o artigo único da legislação do Muricy, a lei do Muricy. Não sei nem qual é o número dessa lei. Talvez o França saiba aqui. 7. Tem reação à história do PSD aqui também, mas essa é do MDB. E assim, depois dessa conversa aí no grupo, o Amadeu sempre manda as manchetes, uma fonte que é ligada ao candidato Roncalinho, ele falou que essas reações são sinal de despeito, desespero e talvez falta de voto. Ele está falando, acho que obviamente, do candidato Tiago Duarte. E ele ainda explica que foi o Levino tomou essa decisão e lá na Câmara a gente sabe disso, nos corredores não é segredo para ninguém, o vereador Levino enfrenta alguns problemas de saúde, algumas questões de saúde que nesse momento, segundo essa fonte me disse, o impediam de ser candidato nessa eleição. Então ele fez uma escolha de não concorrer para preservar a saúde e decidiu apoiar o Roncalinho. Que clima agradável! E a opinião de dona Lidinha, esposa dele, também foi importante. Outra coisa, o vereador... Reuniões do PRD são animadíssimas. São animados. O vereador Joninha, o ex-vereador Joninha, desistiu e anunciou apoio. Para o Juca, né? Para o Juca Alves. Teve essa confusão toda? Não. O secretário Rony Lustosa, que a gente sabe que tem grande influência na prefeitura, anunciou apoio ao presidente Bruno Vilarinho, da mesma chapa. Teve essa celeuma toda? Não. Por que que só... E essa fonte ainda disse assim, ah, quando a primeira dama apoiava o Tiago Duarte, não era problema. Mas aí passou a apoiar o Roncalinho, virou problema. Mix Mateus está cheio de ofertas especiais. Hoje, quinta-feira até domingo, não perca a chance de economizar muito e ainda concorrer a 30 anos de compras grátis. 30 carros, 30 iPhones e milhares de vales compra. Quer garantir carnes frescas no açougue? Ou talvez abastecer a sua dispensa com arroz, feijão e aquele café que você adora? O aniversário no Mix Mateus tem tudo isso e muito mais. Aproveite! Olha, eu quero mandar um abraço para o radialista, rapaz, o Jota Bahia. Grande Jota Bahia. Ele me mandou a revista dele, Resenha de Boleiros e Fatos, edição 2024. Um abraço, Bahia! Jota Bahia! Vamos às repercussões aí do PRD. Que alegria! Eu começo com o França. O PSD, isso, o Tiago Nunes, candidato... PSD, desculpa. Candidato lá pelo PSD, ele disse que a saída do Ari Clenes não abala nada. Estamos preparados. Já citou o nome dele, o do Dragalana, do Zé Filho e do Vinícius Ferreira. Do MDB foi o Marco Maia. Ele está dizendo assim, me incluam fora dessa. Eu concordo com o Amadeu. Ele está coberto de razão. E me dou super bem com o Zé Neto. É o que eu disse, que eu citei porque o Marco Maia...